O amigo é uma benção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispusermos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, já que não nos ignora, mas nos combate, reconhecendo de certa forma nossa importância. Na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo traz o teste. Qualquer pessoa de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve, igualmente, honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Da mesma maneira, temos de refletir antes de apontarmos o dedo para qualquer pessoa. Afinal, ninguém deseja encenar o papel do inimigo em uma história. Assim, para guiá-lo nesta busca pelo bom convívio, acompanhe dez sugestões para meditar antes de fazer uma crítica negativa a quem quer que seja. Primeira sugestão, coloque-se no lugar da pessoa acusada, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. Segunda sugestão, pergunte a si mesmo o que você já fez em favor da pessoa em dificuldade para que ela não caísse no erro. Terceira sugestão, reconheça o grau de responsabilidade que compete no assunto em pauta. Quarta sugestão, observe o lado bom da pessoa em questão, a fim de concluir se não tem mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Quinta sugestão, recorra à memória e lembre com sinceridade se já conseguiu vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Sexta sugestão, verifique em sã consciência se você tem efetivamente certeza da falta cometida pela pessoa que você vai julgar. Sétima sugestão, deduza por meio de uma autoanálise minuciosa se você possui suficientes recursos para corrigir sem ofender. Oitava sugestão, examine até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si ou sob controle e domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. Nona sugestão, reflita como deseja ser tratado por amigos quando você comete um erro. Décima sugestão, ore pelos irmãos menos felizes e por si mesmo antes de emitir qualquer crítica. Tchau. Tchau.